É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um Como Fazer em Minecraft E nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês como fazer a torneira da pia Eu coloquei aqui uma pia, coloquei água, coloquei uma simples estrutura aqui só pra vocês verem E a gente pode usar a alavanca pra você simplesmente colocar como se fosse uma torneira pra pia Você pode usar também, se você preferir, um gancho de detonação que também fica bacana e estiloso Esse foi mais um vídeo rápido galera que eu tô fazendo de como fazer em Minecraft A gente tá trazendo aqui nesses últimos vídeos vídeos de decoração como muitos de vocês pediram No próximo vídeo a gente volta com muito mais, até lá, valeu!